O Saci foi bastante perguntado se o Aspas iria para a Sentinels e mandou a real. A repercussão da saída do Aspas tem dado o que falar, com muitas pessoas cogitando quem será seu substituto e sobre ele ter feito o anúncio sem avisar a Laud. Fala galera, hoje eu vou mostrar a plataforma completa pra você que quer subir de elo e melhorar no Valorant. Conheça a Neverage. Na Neverage você também encontra cursos com os principais profissionais do cenário e encontra tudo sobre Valorant. Área de Pixels com todos os agentes e mapas, cursos do seu agente favorito, ferramenta pra encontrar um duo e encontrar um time. Lembrando que essa ferramenta pra encontrar um time é gratuita. Lá você vai ter análise de POV mensal. Isso mesmo, todo mês um coach profissional vai analisar a tua POV e te enviar um relatório e um treino personalizado pra você corrigir seus erros. E você também vai ter aula toda semana, ao vivo com um coach profissional. Caso você não tenha tempo de assistir, eles colocam as aulas gravadas toda semana na plataforma. Tudo isso e muito mais. Use o cupom SMOKEMID15 e ganhe 15% de desconto na sua assinatura. Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa segunda-feira o Aspas fez um pronunciamento nas suas redes sociais comunicando a sua saída da Laud. No anúncio ele cita que ficará na casa do Saci, já que está desempregado. E durante sua live recente o Saci comentou sobre isso. E também perguntaram bastante se o Aspas iria para a Sentinels. E o Saci respondeu a mesma coisa que o Aspas falou no vídeo. Então já deixa seu like nesse vídeo, confere se está inscrito aqui no canal e vamos lá ver o trecho. Ele não vai entrar na Sentinels. Eu sei que aquele vídeo deixou claro. Ele está vindo aqui porque, mano, ele está sem lugar pra ficar, tá ligado? Eu falei, não, pode vir. Eu vou deixar o moleque sem lugar pra ficar, tá ligado? Opa, abaixo do microfone, né? Não é uma ideia. Todos dizem isso? Eu estou falando, mano. Estou falando real, meu irmão. Ele não vai não, mano. Olha a minha sensação de louco, mano. Não estou metendo. Meu Deus do céu, cara. Estou falando, porra. O moleque estava sem casa, mano. Estava sem lugar pra ficar, cara. Ele não vai entrar na Sentinels, cara. Ele não está aqui ainda, não. Ele vai vir aqui hoje, eu acho. É, acho que é hoje à noite que ele vem. Cara, engraçado, né? Porque ele falou no vídeo que não ia jogar comigo. E mesmo assim a galera não acredita. Ai, mas a perca é verdade, mano. É verdade, gente. Não vai rolar, mano. A gente falou pra ele ficar aqui, mano. Até ele achar um time. Acho que ele ia ficar, mano, uns duas semanas aí. Você não ia falar, cara. Lógico, né? Eu sabia. Mas... Pô, é óbvio, né, mano? Eu não deixaria o moleque sem casa, né, mano? Você é louco pra ajudar ele, mano? Deixar as pinhas perdidas. Pois é, e após o anúncio da saída do Aspas, automaticamente começaram a ser especulações de qual seria o nome mais provável pra substituir ele. E o Noin comentou sobre o assunto falando o seguinte. A essa altura, qualquer dualista que substitui o Aspas será um downgrade. Os torcedores precisam acreditar no trabalho da Steph. E dos jogadores que ficaram pra moldarem o jogador no médio e longo prazo. Ficar impressionando quem entrar e esperando que ele tenha o mesmo rendimento do Gold é brincadeira. Acho injusto quando fazem isso com o Twiz em relação ao pancada. E o time quase ganhou o outro Champions. Um usuário perguntou quem o Noin levaria, DGzin ou Havok? E o Noin respondeu, DGzin se eles perderem o Sadak e o Havok se eles manterem. Um usuário falou sobre não querer o DG e ele respondeu, se perder o Sadak vai ser foda moldar dois garotas. Inclusive o Noin fez uma enquete pedindo pra torcida dizer o melhor nome pra substituir o Aspas. E parece que a preferência está do lado do Havok. Mas já deixa aí nos comentários qual nome você prefere. O mostraram que a esposa da Taihu Ru também comentou sobre o próximo duelista da Laude. E levantou o ponto do Aspas sair sem o anúncio oficial da Laude. Ele falou o seguinte. A Laude simplesmente precisa pegar um duelista pica agora. E já deixar o Sato no contrato. Pra quando liberarem o monstro teremos o novo Gold. Que o Aspas ia sair da Laude eu já imaginava. Agora anunciar sim um vídeo dele despedindo a Laude e me surpreendeu. E o Wesley do The Clutch levantou a possibilidade da Laude não saber desse anúncio do Aspas. No seu perfil ele se aprofundou mais sobre o assunto. Fato do JP que pra quem não sabe essa social media da Laude ser manager do Aspas não quer dizer que ele pode ir lá e fazer uma despedida no perfil da equipe. Não é assim que as coisas funcionam dentro de uma equipe criativa. E tem mais gente lá que provavelmente nem estava ciente disso. Tudo bem acharem que o JP é mais interativo nesse quesito. Mas não creio muito que seja só ele trabalhando ali nessa questão de mídias sociais barra conteúdo da Laude. O Bruno Pavoleri também comentou sobre o assunto. Vou falar bem baixinho. Mas ficou claro que esse anúncio do Aspas não foi combinado com a Laude. E pegou muita gente de surpresa pelo timing que foi feito. Não pelo fato da notícia em si que já era esperada por grande parte da comunidade de Valor. Dada as últimas informações. Já o XRM fez uma enquete pra saber em que região o público quer ver o Aspas jogando no ano que vem. E a maioria que respondeu quer ver ele jogando em um time gringo no VST Américas. Mas e você, onde quer ver ele jogando? Já deixa aí nos comentários. Pois é galera, essa saída do Aspas com certeza ainda vai dar muito o que falar. Mas deixa a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Deixa também aquele like. Se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend